O Pai me deu Se acabou Chegou a hora De conhecer o céu De me encontrar com Deus E ver se tudo que aprendi É verdade As coisas não são da forma Que me disseram O mundo jeito que imaginei É bem melhor Nos braços do Pai estou Não sinto dor Meu corpo mudou Posso correr Posso brincar A cor que busquei Aqui encontrei Sei que saudades Vamos sentir No tempo que passamos juntos Quanto amor Mas nunca deixei De falar desse Deus E anunciar Jesus Pois tudo que aprendi É verdade As coisas não são da forma Que me disseram Nem do jeito que imaginei Nem do jeito que imaginei É bem melhor A cor que busquei Aqui encontrei É bem melhor Nos braços do Pai estou Não sinto dor Não sinto dor Meu corpo mudou Posso correr Posso brincar A cor que busquei Agora que busquei Aqui encontrei Agora que busquei Aqui encontrei Amém.